Meu nome é Tereza Cristina Aguilar Ramírez, eu tenho 64 anos, eu trabalho há 5 anos nesse departamento que é de Fiscalização da Receita, pertencente à Secretaria de Finanças, eu sou formada em Matemática. Aqui no Departamento de Fiscalização nós temos 4 sessões que são responsáveis pela arrecadação de SS do Simples Nacional, pelo GIS Online, que é aquela nota fiscal eletrônica que todos os contribuintes que têm empresa geram. Então aqui nós fazemos assessoria para essas pessoas, damos informação por telefone, recepcionamos os contribuintes aqui, não só de SS, também de PTU e o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Então os contribuintes vêm até a gente, nós damos as informações necessárias, geramos a guia para que ele possa recolher o ITBI. Importante para mim, eu escolhi ser servidora pública porque eu gosto desse tipo de trabalho para servir a população. No começo eu fui trabalhar lá no Departamento de Recursos Humanos, fui e aprendi a trabalhar, a conviver, a visualizar as dificuldades das pessoas, a visualizar as diferenças das pessoas e a gente aprender a respeitar e mostrar para as pessoas que elas devem respeitar a diversidade das pessoas, porque nós trabalhamos com um universo muito grande de pessoas. Então para a gente torná-los padrões normais e aceitá-los com bastante dignidade, todo tipo de pessoa e tratar as pessoas da melhor maneira possível. Eu acho que eu estou aqui para servir, para orientar, para permitir que as pessoas saiam bem orientadas. A convivência aqui é ótima, a gente é uma família, nós trabalhamos bastante horas durante o dia aqui, todos se dão extremamente bem aqui, graças a Deus, nunca houve nenhuma divergência, nem nada, o pessoal aqui é super harmonioso. Ser funcionária pública foi importante para mim pelo fato de eu poder ajudar as pessoas, poder orientar, poder dar informações suficientes para que elas pudessem tomar decisões.